A CIDADE NO BRASIL Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são. A CIDADE NO BRASIL Para, por favor! Eu vou embora amanhã. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar a gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. A CIDADE NO BRASIL Então boa sorte pra você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí